Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um monteio Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez, desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem, só a mão Sai fora, não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Onde acreditei Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Me esquece Se manda de uma vez, desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem, só a mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo E que longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Homem pra mim